É isso aí pessoal! Estou aqui na Avenida Conselheiro Nebias, no bairro da Encruzilhada em Santos, pontuando a data de hoje, 11 de março de 2024. Aqui temos o canteiro central da Avenida Conselheiro Nebias e só que está chegando o momento quando vão chegar as obras do VLT, neste trecho, quando o VLT da linha 2, a nova linha sendo implantada, vai se encontrar com a linha 1. Então aqui já temos, olha só, onde vai estar aí o leito da linha 2. Lembrando que o VLT da Baixada Santista, na linha 2, ele vai ter duas vias distintas, né? de circulação, ou seja, a ida para o centro pela rua Campos Melo e a volta para a linha 1, para se encontrar com a linha 1, pela rua da Constituição, Luiz de Camões, e um trecho da Avenida Conselheiro Nebias. Então aqui nós percebemos, notem aqui, o leito carroçado, o VLT, uma linha só, né? Que é a linha que vai para lá, circulando no centro da avenida, porque, de fato, a Avenida Conselheiro Nebias não é uma avenida larga, então não comportaria aí duas linhas, né? De ida e volta. Então uma das linhas, um dos trilhos que vem, justamente vai ficar aqui. Então, agora sim, a gente já vê aí, como a gente já tinha mostrado antes, vocês já tinham observado, onde ficariam aí os trilhos do VLT da linha 2, que é esta linha que está em plantação. Lembrando que em Santos já circula a linha 1, já há algum tempo, e aí agora temos aí a linha 2 sendo implantada aqui, né? Vamos rapidamente passar aqui, para poder chegar aqui mais pertinho e ver. Então esse trecho é o primeiro trechinho aí, onde está sendo feita a obra, porque a linha ali não está, ainda não temos aí o sinal dos trilhos neste pedaço aqui. Aqui é o cruzamento com a Avenida Conselheiro Rodrigues Alves. Então, provavelmente, já teremos aí o VLT chegando na linha 1. O VLT da linha 2, né? Os trilhos chegando. Aí sim que poderá haver alguma conexão, alguma viagem teste aí, ok? Mais uma vez agradecendo a você que sempre participa, você que sempre comenta. E aí, estamos num dia de muito sol, hoje é uma segunda-feira, então é um dia relativamente movimentado aqui, com relação ao trânsito aqui em Santos, ok? É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima. E aí, vamos lá.